Em 2019, se Deus quiser, um abraço aos parceiros que vinha de um projeto também. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido Johnson Douglas, presidente da equipe do São José. E aí, coroação do nosso querido. E aí, coroação do nosso querido Antoni Franco, para entregar um premio ao artilheiro, né, Aricel. E aí, Antônio, deixa eu entregar aqui, tem dois segundos, vai lá.